A biomimética é uma área da ciência que estuda a natureza e aplica o conhecimento na criação de novos produtos e tecnologias. A bióloga norte-americana Janine Benios, uma das pioneiras na pesquisa, conversou com exclusividade com a equipe do Repórter Eco. As raízes da lótus crescem na lama e ainda assim a flor está sempre limpa, por isso virou símbolo de pureza espiritual no Oriente. Os cientistas explicam que ela tem nanocristais, partículas muito pequenas de cera na superfície das folhas, que repelem água com muita eficiência. Ao cair, as gotas da chuva ficam bem redondas e deslizam, eliminando sujeira e micro-organismos. O fenômeno inspirou a criação de tintas, tecidos autolimpantes e um sistema de limpeza para fachadas de prédios, que dispensa detergentes. Usa apenas a água da chuva. Este é um exemplo de um novo ramo da ciência do qual talvez você não tenha ouvido falar, chamado biomimética ou imitação da vida. Ele se dedica a estudar as formas e o funcionamento da natureza, dos sistemas naturais e usar esse conhecimento como fonte de inspiração no campo do design e das inovações tecnológicas. Neste seminário realizado pela FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a bióloga norte-americana Janine Benios, pioneira nesses estudos, apresentou vários exemplos e conversou com exclusividade com o repórter Eco. A pesquisadora explica que não se trata de biotecnologia, que usa a engenharia genética de um ser vivo. Você não extrai algo da natureza, você não mata os organismos, você toma ideias emprestadas. E como elas vêm de graça, qualquer um pode se inspirar e criar algo. Por isso é muito importante que esse tipo de inovação não seja patenteada. O uso tem que ser livre, sem custos, para que muita gente possa se beneficiar. E mais, temos que ser gratos ao organismo que inspirou a ideia. Por que não separar parte dos lucros obtidos com os novos produtos para conservar o ambiente das plantas e animais? Uma ideia básica da biomimética considerada pelos pesquisadores. Para fazer funcionar seus sistemas, a natureza usa um mínimo de energia, mantém seus recursos e recicla resíduos. Atividades cotidianas de organismos, como comer e respirar, servem para fertilizar, para trazer vida ao ambiente. Um animal, quando defeca, aduba o solo. Por meio da expiração, com a liberação do dióxido de carbono, as plantas podem fazer a sua fotossíntese. A pele do tubarão de Galápagos tem protuberâncias minúsculas, que funcionam como um repelente natural para bactérias. O mecanismo inspirou a criação de biofilmes para revestir camas e outros móveis hospitalares, para evitar infecções. O aparente caos dos enxames de abelhas esconde um complexo sistema de intercomunicação estudado a pedido de uma empresa canadense para desenvolver um programa de computador que controla aparelhos de um condomínio, poupando energia nos horários de pico. Este besouro do deserto da Namíbia, na África, consegue beber água abrindo as asas para captar o líquido quando cai orvalho. Está servindo de base para a criação de sistemas de irrigação para agricultura em lugares de extrema seca. O Martim Pescador consegue seu alimento sem criar turbulência na água. Esse deslocamento preciso serviu de inspiração para aperfeiçoar o sistema de funcionamento de um trem-bala no Japão. Nós temos uma questão agora. Temos que redesenhar as coisas para lidar com problemas graves, como o aquecimento global. O jeito que a gente constrói, a forma de produção das matérias-primas, o jeito como nos alimentamos ou obtemos água, para chegar a uma forma mais sustentável. Eu acho que muitos dos nossos problemas são de design. A bióloga viaja o mundo divulgando a biomimética, que estuda desde 1990. Calcula que mais de 250 empresas das mais diversas áreas, da fabricação de aeronaves à produção de alimentos e cosméticos, apostam nesse tipo de caminho. Conta que o número de produtos inspirados na natureza dobra a cada ano. E as publicações científicas sobre o assunto duplicam a cada dois ou três anos. O novo campo do conhecimento pode interessar os jovens biólogos. Eu basicamente sou defensora da conservação ambiental. Preservar organismos e ecossistemas é conservar fantásticas possibilidades de aprendizado. A biomimética olha a natureza como modelo e professora. Nós, seres humanos, estamos aqui há muito pouco tempo. Outros seres e outros planetas são nossos sábios anciãos, que indicam como viver bem, como ser um melhor habitante da Terra. A natureza, a natureza, me ensina como ser um melhor earthling. E se você quiser rever as reportagens, é fácil. É só entrar no site do programa. Anote aí os nossos endereços na internet. E antes de encerrar, a gente fica hoje com a frase do escritor, poeta e pensador brasileiro Ariano Suassuna. Autor de clássicos como Alto da Compadecida, obra-prima adaptada para o cinema e a televisão. Veja só o que ele diz. Nós vivemos num grande país. E se nós formos fiéis ao que o nosso país significa, a gente tem muita coisa para dizer ao mundo. O Brasil, se for bem conduzido, pode ainda nesse século iluminar o mundo. Repórter Eco, até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.